Em 2016, o governo iniciou um programa de reformas para reduzir as vulnerabilidades do país e melhorar as perspectivas do crescimento inclusivo e sustentável, tendo por base a promoção do desenvolvimento do setor privado. É nesta linha que o Executivo solicitou a aprovação e o apoio do Fundo Monetário Internacional na implementação de programas macroeconômicos e estruturais ao abrigo de um instrumento de cooperação de políticas para o período compreendido entre julho de 2019 e janeiro de 2021. O programa forçará um quadro sólido para a implementação das reformas preconizadas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2017-2021, que procura desenvolver o turismo inclusivo em benefício de todas as ilhas, mas também transformar Cabo Verde numa plataforma de distribuição de tráfego aéreo e num centro internacional de negócios, mas também que visa criar uma plataforma financeira internacional e desenvolver uma plataforma digital de inovação tecnológica, mas também expandir os serviços marítimos e apoiar as oportunidades locais de investimento e as da diáspora. Conforme disse o vice-primeiro-ministro, o programa centrar-se-á também no reforço da estabilidade orçamental e da dívida pública, bem como na modernização contínua do quadro da política monetária. Penso estarmos perante um instrumento que não é o instrumento habitual. Até hoje, só quatro países, quatro com Cabo Verde no mundo, foram contemplados com esse programa. O primeiro foi Seixeles, o segundo foi a Sérvia, o terceiro foi Ruanda e o quarto Cabo Verde. Não se trata de um programa que comumente se entende de fundamentais internacionais. Não, se trata de um programa para países reformistas, países com bom track record ao nível das reformas, países com bom quadro macroeconómico, países que promovam a estabilidade e países que estão com um nível de crescimento acima da média. De acordo com o ministro Olavo Corrêa, este é um instrumento que vai promover e ajudar os países a continuar na linha do sucesso ao nível das reformas e do crescimento econômico.